Ae, Inti começa o tema videogame pra descontrair nessa parada, tá ligado? As palavras são Arcade, Cadillacs, Dinossauro, Pokémon, Renishahem e Hadouken. Vamos lá. Inti começa um minuto, quem quer essa final que é bubota, joga pra o próximo aplaude e bora. Demorou, 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 demorou. Se é videogame, na batalha eu brinco, até ontem eu tava no buceco com as fichas de 25. Tá ligado? Na rima eu não me rendo, na minha casa tocando a fita do Super Nintendo. Sabe como é que é? Não me compare, só que mano eu sou da época, o lado do Atari. Mas sabe que eu vou rimar sim, na batalha de MC parceiro, é Philip Rink. Ah, nem diz que não, mas eu tinha um videogame classicão. Na minha casa ficava lá o dia inteiro, irmão. Mas a gente vai além, na batalha de Dunk, eu sou Hadouken. Sabe como é que é? E a gente vai no seu risado. Tá ligado? Não fico parado. Eu faço meu rap, parceiro, eu vou no dom. E tá de novo evoluindo igual o Pokémon. Tipo o Pokémon, tipo o Starzart. Só que se é videogame, eu jogo no nível hard. Ah, desse jeito, tá no conceito. Se a rima é boa, eu mostro o efeito. Eu controlo o microfone, minha rima não refete. Controlo ele como se fosse a manete. E eu tô pronto pro rink. Rap é videogame, eu sou guerreiro e mostro swing. Se o assunto é videogame, nessa eu não dou trégua. Lembro quando era pequeno, jogava no mate, se tem isso videogame cega. Não pega atrás e que é das antigas. Nessa época nem conhecia as batidas. Mesmo assim, mantenho o raciocínio. Define x, parceiro, isso não entra em declínio. Se é o raciocínio, pode ser o papadé. Se dá no videogame pra ser o como é que eu. Tô na manéquiú, porque ela é mais foda. Os caras vem de bababá e isso me incomoda. Quer falar que eu perdi, porque eu não tenho meu talento. Mas eu tenho mais do que argumento. Independente, seja Cadillac, dinossauro. Se seja um gudeu, seja um dinossauro, seja um indossauro. Eu tô com a manete, por isso informe que eu não vou ter baratinho. Eu não conheço um corpo de videogame. Você me pergunta, eu tá no terceiro. Você me pergunta, eu não sei me esconder. Eu tô tento de se esconder. Tento no freestyle votar. E o meu proceder tá ligado. Irmão, eu vou fazendo a minha improvisação. Porque o meu pariu que me perde coração. Porque eu não sei falar a língua dos station. Mas eu também represento a roupa com meu polystation. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Super Nintendo. Não tinha pra comprar um Playstation 2. Vai vendo. Irmão, eu sou de família pobre, mas só que o meu freestyle tá ligado. Que é de título de nobre. Fechou. Liu? Inche. Mano, se você é da época do Atari. Eu sou da época da pedra que era videogame então. Porque... Tô doido, filho. Nós é da época do telejogo, filho. Telejogo. Mas ganha cabulão, filho. Tô titio e me orgulho. Tô titio e me orgulho. Vamos lá. 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 Choose your character. É. Voto de Demoro. Vai pra Inti. Vocês. Quem vota em Liu, mão pra cima e barulha. Aê! Quem vota em Liu, mão pra cima e barulha, aê! Quem vota em Inti, mão pra cima e barulha, aê! Inti é o grande campeão desse duelo temático.